Fala rapaziada, aqui fala aqui o Davi, hoje estou para mais um vídeo aqui no canal né, tem um pouco vídeo, mas olha só, hoje é vídeo gente, vídeo 2 E aí rapaziada, aqui fala cada vez, aqui né, olha só, FIJ TOYS no Puppet Gente, eu tenho esse Puppet, vou pegar mais coisa, já vou Gente, aqui ó, o outro, ele é legal, ele está frio, só que a gente abre e enfia no nariz Aqui ó, ó, ó Também é gostoso de apertar, ó Apertem, só aperta, aperta Apertem, é gostoso, olha aqui ó, gostosura Deixa eu apertar, ó, 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 ó Pera gente, vou voltar Gente, esqueci, agora vai ser vídeo de escalação do Homem-Aranha Aqui ó, vamos calar, que nem o Homem-Aranha Ó, pera Aqui Pronto, vou escalar, já vou ir para a segunda cama Gente, peraí Peraí, peraí Peraí, gente, deu dois minutos, mas deixa Olha só Peraí Isso daqui tá ruim, hein Tá ruim Tá ruim Peraí 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 Gente, pronto Ok Eu vou escalar Ah Ah bbb Ai meu Deus Olha como é meu Socorro Ok Porra Ai O As Tô com medo de subir ali em cima da cama. Sustou. Tô com medo de subir ali em cima da cama. Tô com medo de subir ali em cima da cama. A mulher. A folha. Ai meu do céu. Eu tinha errado. Meu Deus, eu tinha na cama. Tem outro pop, gente. Deixa eu descer aqui, né? Gente, muito legal esse vídeo. Tá indo rápido um minuto, né? Vai passar um tiro aí, gente. Vai passar um tiro. Tô com a minha nega aqui, ó. Minha não. Tô com medo. Tô com medo. Coloca aqui. Aí. Aí. Coloca assim. Aí. Coloca lá. Coloca lá. Pronto. Ih, tem um rabo de... Coloca aqui. Nossa! Passou um vulto. Pera aí, gente. É, tá aqui. Esse daqui machuca. Mas ele passou correndo, gente. Passou correndo. Gente. Bora continuar subindo na cama. Pronto. Ui. Aí, o outro aqui. Tá. Vou apresentar aqui. O outro aqui. Olha aqui. Pronto. Vou descer para. Pode descer para ela. Aí eu desliguei Agora eu só desci de novo E a cadeira ficou mais longe ainda E ela tava Pronto Ficou perdinha Pronto É alguém que socunda Gente, esses foram os vídeos Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Fala La 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 la